Nas mãos do Senhor, terça-feira, 6 de abril de 2021. Um Deus que me conhece. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Salmos 139, 1 e 2. Uma análise do Salmo 139 revela como o salmista Davi reflete a cerca de quem é Deus. É uma oração pessoal em forma de poesia, na qual o salmista medita nos atributos de Deus. Apresenta um claro contraste da grandiosidade do Senhor e a pequenez do homem. Nesses primeiros versos, Davi ressalta um dos atributos de Deus, a onisciência. Atributo incomunicável, quer dizer, só Deus o possui. Sondar nesse texto transmite a ideia de cavar, penetrar ou alcançar o mais profundo. Traduzindo, quer dizer que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus, ao criar o homem, o traz ao mundo cheio de detalhes e peculiaridades, que só o Senhor conhece. O Rabi Abem Ezra considera-o a coroa de todos os salmos. O homem tem tentado viver a parte do seu Criador. Entende que pode levar sua vida por conta própria, sem interferência de Deus. Esse tem sido um grave erro. O Senhor sabe muito bem dos problemas e dores que você vive. Não há como esconder dele absolutamente nada. Davi diz, Joana certa vez pensou que poderia se esconder de Deus. Após uma ordem para viajar para Nínive, o profeta entrou em um navio indo para outro destino, Tarsis. Jonas aparentava acreditar que Deus se restringia a um lugar e imaginava que podia fugir do Senhor. Outro atributo de Deus é a onipresença. Pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Para aqueles que veem Deus como um tirano e controlador de tudo, isso parece assustador. Nossa mente infinita não consegue mensurar todo esse sentimento. Ele está atento a todas as nossas necessidades, das menores às maiores. Me sinto seguro em saber que há um Deus tão preocupado comigo. De longe percebe os meus pensamentos. Mesmo antes de eu desejar e pedir o Senhor, já sabe o que estou pensando. O amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus. As mães faltam adivinhar o que os filhos estão sentindo e desejando e prontamente atendem seus pedidos. Quando nos colocamos nas mãos do Senhor, podemos viver nesse mundo mais tranquilos na certeza que Ele cuida de nós. Podemos adoecer, sofrer acidentes, mas Ele promete estar ao nosso lado em todas as horas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Salmo 23 Fique tranquilo, porque tem alguém que se preocupa com você. Aleluia! Se você gostou dessa mensagem, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar também com seus amigos. Vamos orar! Obrigado, Senhor, porque está atento a todas as nossas necessidades. Cuide de nós sempre. Obrigado pelo Teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz e te vejo amanhã.